Passa pra trás das penas. O Viramundo se encontra com o Rei da Folia, o Rei Momo, Imperador da Alegria, Viradouro, Viramundo, Rei do Mundo, quinta colocada no Carnaval 2002. É a próxima atração na tela da Band, Sérgio Costa, concentração. Pois é, falar de Chico Espinosa, o carnavalesco, é falar um pouco de ousadia, ele que tá conseguindo o quinto lugar pelo segundo ano consecutivo. Foi difícil o pessoal entender o enredo da saga do Viramundo. Não, não foi difícil, tanto é que a gente tá aqui com o Viramundo, dando essa liberdade no Carnaval. Esse é um tema que marca muito o seu estilo de ousadia? Olha, esses temas são sempre muito difíceis. Qualquer pessoa que tenta ousar, tem problema. Eu tô aqui entre os campeões, eu tô muito feliz. Alguma mágoa em relação a outros quesitos como fantasia e alegoria, não? Olha, eu ainda não me preocupei com as notas do jurado. Eu me preocupei só com o geral. E tô feliz, tô muito feliz. Vai dar a resposta na avenida? Vou, vou me divertir hoje. Hoje é o meu carnaval. Bom desfile então, Cristiana Vones. A Viradouro entra falando como o Carnaval é sinônimo de libertação pra todos os povos, pra todas as classes, principalmente pras mais baixas. E pra todas as idades também. Tá aqui a dona Noêmia, 71 anos, baiana, desfilando com muita alegria, rodopiando pesada a roupa dela e ela tá muito animada. E tanto é que o carnaval liberta as pessoas que ali no viaduto, queria mostrar essa imagem pra vocês. Várias pessoas estão apinhadas pra ver um pouquinho do desfile. Não pagaram o ingresso, não tão na Sapucaí, mas tão aproveitando o carnaval da mesma maneira, debaixo de chuva, porque tá chuviscando aqui na Marquês de Sapucaí. No entanto, tá todo mundo ali dando um jeitinho de se divertir. Vamos agora com Mônica Ferreira. Pois é, Cris. E tem gente que começa pequenininho. Simone e Alexandre, que hoje formam o segundo casal de Mestre Salle e Porta Bandeira, começaram há 17 anos na Viradouro. No ano passado, essa moça aqui desfilou um pouquinho diferente. Como é que você tava no ano passado, Simone? Tava grávida, de oito meses, da Maria Clara, tava com a barriga bem... Bom, hoje você já tá mais em forma. O que vocês vão fazer lá? Hoje vai dar pra sambar melhor, mostrar melhor o que vocês sabem fazer? Dá, com certeza. Então mostra um pouquinho pra gente como é que vocês vão evoluir. Que a Viradouro já tá entrando. Tem uma chuvinha chata aqui, mas a escola tá super animada. É com você, Evanute. Viradouro, Viramundo, Rei do Mundo. Carnaval de Chiquinho Espinosa. Quinta colocada no Desfile 2002. Mais uma escola vermelha e branca. Viradouro de Niterói. Esse enredo fala da liberdade, do carnaval, da solidariedade almejada entre os homens. Não é simples fazer esse enredo não, hein? O tema não é novo, claro, mas quem tá em busca de novo neste milênio? Pergunta Chiquinho Espinosa na sua justificativa do enredo. Começa um século de urgência, de necessidade, soluções drásticas, antes que nossa civilização se acabe. E esse carnaval será mestre em nos afundar nesta tarefa de revisão e entendimento. Fazendo isso, quem sabe não teremos um espetacular exemplo para os povos, de união entre os homens e o nosso mundo poderá se tornar um planeta feliz. Chiquinho Espinosa justifica o enredo assim. Que tal, pra você, Milton Cunha? Espinosa é reconhecidamente um mago de fantasias. Ele desenha muito bem. A escola sempre passa bem vestida com ele. E aí ele envereda por esse enredo sobre a fraternidade. Na verdade, ele vai dar um passeio geográfico com os negros, os xamãs da floresta, as filosofias orientais, enfim. Ele vai dar uma passada geral no mosaico humano do globo. E ele tá abrindo aí com o globo terrestre, justamente rodando em neon. E em cima do globo a gente tem a Thalita Monassa, que é destaque número um da escola. Toda em paete prata e plumas brancas. Com certeza um grande desfile. Parabéns, Chiquinho Espinosa. A gente já viu por aí também a Paulinha Burlamar, que é uma máquina aí do carnaval. Ela volta já, já, já ela volta. Alexandre Medeiros, como foi a viradouro na segunda-feira? E o que você espera? Olha, é Luma de Oliveira pra você. Tá com outra roupa, não tá, não? Tá com outra sainha, não? Tá com outra sainha, é isso? Tá com outra sainha. Era de pontinha, agora tá em más transparentes. Não fala em transparência aqui, Luma de Oliveira, pelo amor de Deus. Hoje eu quero mais amor E um mundo de feliz E ok, 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 ok Sou virador, virador Eu sou, sou E tá lindado sem destino Eu desativo Eu desativo Você deve ter reparado, você amigo da Band, que a gente ficou até quietinho, ninguém falou nada. Todo mundo quietinho. A gente vai lá, pra concentração. Sérgio Costa. Ela guia como ninguém os 300 ritmistas. Este ano vem representando a paz. Luma de Oliveira completando 15 anos na passarela, Luma. O que é esse amor de 15 anos na passarela? Olha, os 15 anos tão maravilhosos. Porque é sempre uma emoção. O que você reserva pra essa apresentação? É muito difícil aqui chegar perto da Luma porque ela é um grande destaque dessa escola e sempre movimenta bastante. São 15... Cada vez a experiência me dá mais vontade de estar aqui. E é sempre uma honra. Como é que é essa integração com os ritmistas? É sempre uma grande emoção na avenida? É. Eu acho que cada vez que está na dose certa, é aqui que eu vou ficar. Parabéns e bom desfile pra você. Vamos agora pra Fernanda, boa noite. Desafo... Você já acabou de ver aí detalhes de uma das maiores musas do carnaval deste país, Luma de Oliveira. Ela que é a madrinha de bateria da Unidos do Viradouro e começa a chegar bonita com a sua comissão de frente. E essa é a Jussara Pádua que está consertando o sapato, é a responsável pela comissão de frente, a coreógrafa. A letra do samba diz, sou viradouro, viramulto e sou escravizado sem destino. Vou contar uma coisa para você, o dicionário Aurélio, viramundos são os grilhões de ferro pesado em que se mantinham presos os escravos fugitivos ao serem recapturados. Para viradouro, no entanto, viramundos são os escravos da vida moderna, seres humanos impedidos de sonhar. E sonhar, já dizia a mocidade independente há muitos anos atrás, sonhar não custa nada, ou quase nada. Essa comissão veio no dia do desfile oficial, saltando fogos de artifício por essas lanças. Vamos ver se hoje, de novo, saltam esses fogos. Mas, Alexandre, como é que estava a viradouro aí no seu primeiro dia? Eu ia falar quando a Luma ali me paralisou, ia todos nós, né? Mas acontece o seguinte, o que eu achei da escola foi o seguinte, o Chico Spinoza é um cara muito criativo, fez um enredo muito ousado, eu acho, até para os padrões de julgamento. Ele só teve um 10 em enredo, ele perdeu vários décimos em enredo. Eu acho que para o júri, se para o júri foi difícil entender com aquele roteiro técnico que eles têm na mão, eu fico imaginando o público. Eu acho que o público teve muita dificuldade de entender a ideia do enredo, que é muito boa e foi bem aplicada por ele. Eu acho que ele pode não ter tido a sorte de ter passado a mensagem que quis passar. Se tivesse, talvez tivesse até melhor a viradora, mais bem colocada, né? Mas ela teve problema de compreensão. É verdade, é verdade. Detalhe, eu estava só te contando para dizer que a Paula Burlamac, um polírio, um polírio para você. Pode contar, sempre cortando. Luma, Paula Burlamac, você pode cortar. Olha aí, um pouquinho mais de Paula Burlamac para você. Ok, ok, sou virador ou viramundo eu sou. Vamos embora com a letra do samba. Samba de Gilberto Gomes, Gustavo Dadinho, PC Portugal e Pocotó. Pocotó, o Dominguinhos do Estácio, meu amigo Dominguinhos, um dos maiores puxadores de samba desse país. Chega mais, Dominguinhos, chega com a vira Douro. E o que que tem? E não encontro com o rei, eu também sou rei. De quem? Vamos junto. Em liberdade, eu peço a sua louça. Em liberdade, eu peço a sua radão. Com a força, você. Com os lildos da sua fé. Trazendo a paz do canto dos orixás. E com as lishores chamais à cura. Que a raça vermelha terás. Ao som dos gurus, um banco em harmonia Vem chegando os povos amarelos Com os seus amigos, todas as vias E então, em palma de oração A raça branca faz a sintonia E nesta festa de coroação O rei do mundo é o rei da harmonia Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda que eu vou Nesta cidade, hoje eu quero mais amor E o mundo de feliz Nesta ciranda que eu vou Nesta cidade, hoje eu quero mais amor E o mundo de feliz E o que, o que, o que, o que Sou virador, eu vira amor Eu sou, eu sou Estapizado sem crescer Eu deixo a ti Eu deixo amor E o clorão da lua Vencer os milhões do dia a dia Pra esquecer a solidão A doida É carnaval É carnaval Oh meu bem Explode na alegria E no encontro do rei Eu também sou o rei Nesta magia Em liberdade eu penso a Xé Por da honra Por da honra Em liberdade eu penso a Xé Por da honra Os negros da sua fé trazendo a paz no canto dos orixás e por aí vai o samba da Viradouro, vira mundo, rei do mundo, começando o seu desfile das campeãs neste sábado de carnaval. Viradouro que tem como mestre de bateria o Cissa, por isso que você ouvia toda hora, durante a letra do samba, o Dominguinhos gritar, vamos lá mestre Cissa, é ele, é o diretor de bateria, escola que desfilou na segunda-feira de carnaval com 3.800 componentes. O ano passado terminou em quinto lugar e este ano repetiu o feito, mais um quinto lugar para a Viradouro. Deixa eu dar uma pergunta para o Alexandre, na matemática aí, para a gente entender como, né, essas escolas que tanto, as pessoas falam que este ano foi o carnaval das igualdades, no que que ela perdeu? A gente viu que o Salgueiro perdeu. Eu ia falar disso agora em relação ao Cissa, o Cissa está há 4 anos na Viradouro e sempre tirou nota máxima, esse ano também conseguiu 4 notas 10. Onde a Viradouro foi bem? Bateria, harmonia, mestre de sal e porta-bandeira, só nota 10. Onde foi mal? Enredo com apenas um 10, evolução também com apenas um 10 e conjunto com apenas um 10. A diferença entre a evolução e o conjunto? Não, a evolução é a dança, é o passo do passista. O conjunto é aquela variação geral da escola, foi um quesito que tinha, inclusive, saído do julgamento e voltou, porque sentiu-se a necessidade de que a escola fosse avaliada como um todo. O conjunto da obra. É tanto estético quanto a forma de se apresentar. Esse quesito é muito importante, né, Milton? O conjunto, a volta dele foi fundamental. Muito, porque aí você pega tanto as cores quanto o próprio componente. Vale lembrar que Mestre Cissa vem do Morro do Estácio, o Estácio que já deu grandes sambistas para esse país. Mestre Cissa é mais uma prova de que o Estácio, o Rol de Estácio, é berço de samba. Bem lembrado, bem lembrado. É, e sem fugir do assunto bateria, a Viradouro também sempre trouxe grandes mestres de bateria, né? Mestre Jojão, a gente não pode esquecer, Mestre Jojão que criou a batida funk na bateria, né? Deixou marca. No ano do Big Bang, a grande explosão do universo, né, levou até o campeonato. Exatamente. Paulinha Bulamaki. Alô, você, menina. Tá errado o nome dela ontem. É Bulamaki, né? Tá certo. Esse carro a Brialas é muito bonito, ele mostra a grande roda da fortuna. Aquela roda do acaso, girando com carros, mostrando a correria do mundo moderno. O Chico começa com um homem moderno escravizado pelo tempo, pela correria, pelo compromisso. Então tá aí a grande roda do acaso. E você vai reparar daqui a pouco, muito material holográfico, né? Muitos espelhos nesse carro. Muitos efeitos de luz, muito neon. E um detalhe interessante, esse carro a Brialas, o chão e as laterais do carro a Brialas da Viradouro, foram feitos com sucata de informática. Olha quem tá aí no camarote da Grande Rio, acadêmicos do Grande Rio. Mas com uma cara que não tá muito boa, né? É, Joãozinho, 30. Vamos lá, João, dá um sorriso, você é mestre, você é antologia do carnaval, você é presente. Ao lado de um dos destaques da Grande Rio, Danilo. Danilo, o grande Danilo. Rapaz, não tem um sorriso mesmo. Tá triste, né? Tá prestando muita atenção e tá triste. Só pra lembrar que a escola dele ficou em sétimo, né? Quase. Quase. Esse quase é triste, né? E a reclamação do pessoal da Grande Rio é o seguinte. No ano passado, cinco escolas saíram para o desfile das campeãs. A Grande Rio ficou em sexto. Este ano, seis escolas saíram para o desfile das campeãs, que a gente tá vendo aí. A Grande Rio ficou em sétimo. Que ano que vem não sejam sete, tá? Pois é. Não, peraí. Mas o Jaider Soares, o presidente de honra da escola, ele tá muito tranquilo, absolutamente tranquilo. Ele acha que a escola tem apenas 13 anos de vida, 13 anos de avenida e tem muito tempo pra conquistar muita coisa ainda. Então ele tem certeza absoluta que o dia, o momento, o ano da Grande Rio vai chegar. E ontem estava na novela, né? Em horário nobre, todas aquelas cenas filmadas na Grande Rio, né? É verdade. Muitos artistas, como sempre, na Grande Rio, né? Só que isso. Porém, artista não ganha. É, eu já disse isso, eu já disse isso. O artista não ganha carnaval. Mas este ano, pela primeira vez, eu senti a Grande Rio com Caxias na mão. Pela primeira vez. E eu acho que já é o começo de uma grande história entre a comunidade de Caxias e a escola Grande Rio. Isso sim que é importante. Bem acima do nome da viradouro, Atalita Monarça, primeira dama da escola, numa fantasia deslumbrante. Para esquecer a solidão, a dor. É carnaval! É carnaval! O teu peito explode de alegria. E não enquanto morrer, eu também sou rei, mas da magia. Em liberdade, a bênção chega. Alô, Niterói! Viradouro chegando no desfile das campeãs. Esse carro que você viu passando aí à direita de seu vídeo já é o segundo da viradouro, o carnaval de rua do Rio, né? É o segundo carro da escola trazendo o rei Momo caindo na folia. E não, rei Momo de oração, a grata prata faz a sintonia. E nesta festa de coroação, o rei do meu rei da folia, nesta cirada que eu vou, 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 nesta cirada que eu vou. Mais um pouquinho de Paula Burla Máquina Acertei agora? A galera da força, ó Gosto de ver essa galera fazendo força Desaparecerem na TV, né? Aliás, a Mangueira veio trazendo pra novidade esse ano Foram as meninas empurrando o carro As meninas, todas modelos Que eram um segredo guardado há sete anos É verdade, elas estavam fingindo que estavam empurrando Os empurradores estavam dentro dos carros Na parte interior dos carros Foram muito bem treinadas porque elas simulavam Estavam empurrando, faziam força Se jogavam em cima da outra Muito bonitinha, né? Parecia um teatro Mas é porque é obrigatório que quem tenha Merchandise nas costas esteja grudado na alegoria Se não estiver, perde ponto em merchandise Então elas que tinham lá A propaganda delas tinham que estar encostadas O tempo inteiro Faziam cena o tempo todo, né? Ó, essa cena a gente vai ver na madrugada aqui da Band Mas vai valer a pena Vai valer a pena Como tá valendo a pena a gente repetir pra você aí Paula Burlamaki Olha o Clóvis Bornai Orca um pouco Um dos ícones do carnaval do Rio de Janeiro 200 anos de carnaval Eu gosto muito dos nomes das fantasias, Milton Maravilhoso O pássaro emplumado da Grécia Antiga Que foi visitar o Egito na mesão O nascer do som Não termina não termina nunca É o máximo Você já desfilou em concurso oficial de fantasias No Hotel Glória, Municipal Desde que eu sou criança, que eu sou um grande fã De Evandro de Castro Lima, Clóvis Bornai Fui jurado vários anos de lá Mas não, nunca desfilei Eu fui destaque de alegoria Antes de ser carnavalesco Desfilei na Beija Flor, na Portela, no Salgueiro Me divirta horrores, Vanuti Só pra lembrar quem Às vezes está assim, meio desinformado Sobre carnaval Mas gosta da festa Gosta de estar vendo a nossa tradição Curtindo as imagens da band O Milton Cunha foi carnavalesco Por exemplo, ó Da Beija Flor E foi mais Fala aí, fala aí, Milton Eu fiz quatro anos de Beija Flor O meu enredo mais famoso foi Bidu Sayão e o Canto de Cristal A grande cantora de ópera que eu trouxe aos Estados Unidos Na União da Ilha Ganhei também um estandarte de ouro de melhor enredo Com Pierre Verger, Fatumbi A Ilha de Todos os Santos A gente fez um carnaval em São Paulo Na Leandro de Taquera E agora voltei pro Rio na Unidas da Dispo Chiquei Olha que deslumbre, a Thalita Não tá... É caríssima uma roupa Thalita Monassa Primeira dama da escola de Niterói Milton, é caríssima Tem material importado Aliás, deve tudo que daí deve ser importado Sim Existe um cuidado com reciclagem De todo esse material que a gente vê nas escolas de samba? Olha, por exemplo, uma pluma dessa Pro ano que vem Ela já pode ser tingida de uma cor mais vibrante Não quer dizer, você começa do branco e vai tingindo Agora, com o tempo elas vão ficando desgastadas E uma destaque deste peso, desta categoria Dificilmente recicla Na verdade, guarda e expõe essa fantasia Em shoppings, em desfiles Aliás, uma ideia que já surgiu e que eu não considero ainda concretizada no Carnaval do Rio Pra mim, tinha que aderir o Museu do Carnaval O Museu do Carnaval Com os carros alegóricos Com tudo aquilo que... Tem aqui na Apote Rosa? Hein? Tem aqui na Apote Rosa Mas é uma sala tão pequena que não dá nem pra guardar uma fantasia Na verdade, a gente precisava era de um galpão do Castro Porto Onde a gente pudesse expor esculturas Claro, pedaços de alegoria Por falar em dinheiro, vocês estavam falando do preço da fantasia O Carnaval do Viradouro, oficialmente, foi declarado em 2 milhões e 200 mil E o do Salgueiro, que antecedeu, 3 milhões e 800 mil Foi tido como mais caro do Carnaval, o do Salgueiro Na Mangueira, pra gente ter um parâmetro aí de... Já te digo Comparação de tudo isso Já te digo agora Campeã de 2 mil e 2 Na Mangueira foi 3 milhões e 200 mil Olha aí, a Fernanda Keller Uma das atrações, um dos destaques da Viradouro Fernanda Keller, nossa triatleta, premiatíssima Vencedora, grande campeã em todo o mundo E ela só desfila na Viradouro, hein? Ela é nascida em Niterói Tem paixão pela Viradouro E só sai na escola de Niterói Olha ela aí, pra você Mulher bonita que não faltou nessa escola É a Viradouro, Virando o Mundo Na Marquês de Sapucaí, no Carnaval das Campeãs O Desfile das Campeãs, pra você na tela da Band Quer cantar mais um pouquinho? Eu quero, eu gosto desse samba Samba de Gilberto Gomes, Gustavo Dadinho PC, Portugal e Mocotó Vai lá, Dominguinhos Viradouro, Viramundo Rei do Mundo Eu quero, eu gosto desse samba E o mundo de felicidade Nesta ciranda que eu vou Nesta ciranda que eu vou Eu quero, eu gosto desse samba Você, eu quero, eu gosto desse samba E o mundo de felicidade Ok, ok Sou viradouro, viramundo Eu sou, sou, escravizado sem destino Eu desatino, eu desamor Pra vencer os guilhões do dia a dia Pra esquecer a solidão, a dorqueira É pra cavalo do teu peito Responde de alegria Eu sou, escravizado sem destino Eu desatino, eu desatino Vamo junto, vamo junto Vem, liberdade Vem! 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 Que a raça vem até atrás Ao sol dos gurus No manto, em academia Enxergamos fogos amarelos Com o centro de nós contagia Então, em todo adoração Arrasa quanto faz a sintonia E nesta festa de coroço O rei do fundo é o rei da coria Nesta cidade que eu vou Fantasiando esta cidade Hoje eu quero mais amor E o mundo te merece Nesta cidade que eu vou Nesta cidade que eu vou Fantasiando esta cidade Hoje eu quero mais amor André e Patrícia E o que, o que, o que, o que A porta-bandeira muito jovem também A Patrícia O André um pouco mais experiente Mas ainda garoto Dando um show na Sapucaí Uma fantasia muito bacana Senhora Luma de Oliveira 15 anos de avenida Sendo fotografadíssima Ela teve 60 segundos de protesto Dos fotógrafos na avenida Por causa daquela famosa foto Da calcinha transparente Na quadra da Viradouro Aliás, eu estava nesta noite Na quadra da Viradouro E ela absolutamente ingênua Com relação a isso Absolutamente A fantasia da Luma É confeccionada por Henrique Filho Que é um dos grandes estilistas Do Rio de Janeiro E é usado no ombro da Luma Uma espécie de rabo de cavalo Que deve ser de cabelo natural E é que o que é feito O interlês Implante de cabelo de mulher E deve é um material novo Só pode ser porque Não embaraça, né? Não embaraça É uma beleza, hein? Mas se fosse Se fosse sintético Ele já estaria todo embaraçado Agora mudou a fantasia, né? A parte da sainha mudou Ficou mais curtinho André e Patrícia Da comunidade de Niterói Da quadra da Viradouro Do Rio Para o Brasil Para o mundo Eles representam a mãe África O voo de fantasia e delicadeza Cidade bonita Fala a verdade Eu nem falo nada Eu moro aqui Eu sou daqui Você também Eu não sou daqui Mas abracei essa terra Como minha E acho que ela me abraçou Como sendo dela Fim de papo Vambora, Viradouro Tá bonita E aí na hora do Afoxé A Luma dança o Afoxé, né? Mestre Cisa Diretor de bateria da Viradouro Estão dizendo que ele vai sair da Viradouro Milton Cunha Você sabe de alguma coisa? Eu não acredito que o meu mestre deixe Não, podem até dizer Isso deve ser boato Imagina Já se criou Uma química Um é sinônimo do outro Essa bateria Luma Ele Essas paradinhas Essas coreografias Não, Mestre Isso acho que vai ficar Luma Aí está ele Orgulhosamente Dirigindo a bateria da Viradouro Ao lado do Serginho Do Lizes Do Luiz Fernando Do Zezé Do Romildo Do Mauro Do Russo Do Birrico Do Dalmir E do Paulo 300 componentes da bateria Puxados aí Pelo Mestre Cisa E pela beleza De Luma De Oliveira Essa bateria Aqui na segunda Fez uma coisa Fantástica Aqui na avenida Ela se dividiu Ao meio E foi um momento Realmente delirante Do carnaval Da Viradouro O momento Em que a bateria Se dividiu Eu queria que o Alexandre Me explicasse Até esse momento Fantástico da bateria Eu diria que a bateria Foi o grande ponto Da Viradouro Esse ano Foi espetacular Além de Tem ensaiado Quatro tipos de paradigmas O Mestre Cisa Já ensaiou Uma coreografia Em que a bateria Se abria Como se fosse um mar E por dentro Você passava Parecia o Moisés Adentrando ali O mar vermelho Dessa bateria da Viradouro E ela faz referências A Luma Ela tem passo marcado Eu fico imaginando Como que o ritmista Da Viradouro É um artista Porque além de saber tocar Ele tem que saber sambar Ele tem que cumprir um roteiro Pré-determinado E são quantos? Olha, é uma turma E dá tudo certo É inacreditável E dá tudo certo É impressionante São 300 ritmistas Na bateria da Viradouro 300 Mas foi o grande show Mas foi o grande show da Viradouro Pra mim foi a bateria São 90 caixas da bateria da Viradouro 55 tamborins Ah, como eu adoro tamborim São 45 ripeniques São 40 cuicas 14 chocalhos 14 surdos de segunda marcação 12 de primeira 20 de terceira 90 caixas Pedindo paz a Viradouro Chega na avenida No desfile das campeãs Eu também sou o grande show Vamos lá! Roberto Dinamite! Os negros, os negros, na sua fé, trazendo a paz, no canto dos roxas, e nas 18, só nós a pura da nossa bebeira. Mais um detalhe da comissão de frente da vira do ouro. Que, aliás, não está assaltando os fogos do desfile oficial. Por enquanto. É, essas lanças, que cada um desses 15 componentes carregam nas mãos, elas soltavam fogos. Comissão de frente que tira aqui, notas... Comissão de frente foi... Três notas 10 e um com a nota 9,7. Do último jurado. Do jurado que estava aqui no final da pista. Fernandinha Keller. Destaque de um dos carros da vira do ouro, olha aí. Alegoria número 4, a visão dos xamãs. Chegam as baianas, as baianas de Niterói. Baianas que impunham cetro com o globo terrestre e a bomba da paz sobrevoando o globo. É, o pedido de paz de Chico Espinosa. No rodopiar das baianas, a gente vai nesse embalo da vira do ouro, virando o mundo, nas parqueses de Sapucaí. Tomada, tomada pela escola de Niterói. Os negros, os negros. Esse momento do samba, quando fala, os negros, na sua fé, trazendo a paz no canto dos orixás. Olha, no desfile de segunda-feira, vi uma ânsia de choro, por emoção talvez, aqui comigo, nesse momento do samba. Como é que se explica isso? Na verdade, o samba, o desfile, ele atravessa o Atlântico a bordo dos navios negreiros. Então, quando você evoca no samba o santo orixá de África, você tá falando dos primórdios do começo dessa festa, nos atabaques africanos. Então, com certeza, isso emociona todo mundo. Mas será que eu sou neguinho? Não sei. Ah, tu é. Ah, tu é, Vanute. VILIENNE MÁXICO MÓXICO É outros animais Que bom que você está ligado aqui com a gente na tela da Band, Desfile das Campeãs. Olha, esse desfile está batendo o desfile oficial do Carnaval de domingo e segunda. A Viradouro está vindo maravilhosa, arrebentando com uma garra, com uma força, com uma vontade de mostrar. Ai, meu Deus do céu! Olha o Rei Momo. São oito setores do desfile da escola. A Viradouro está vindo maravilhosa, arrebentando com uma garra, com uma garra, com uma garra. A Viradouro está vindo maravilhosa, arrebentando com uma garra, com uma garra, com uma garra, com uma garra. O primeiro setor da escola fala do escravo social, do viramundo que encontra a liberdade na folia. O segundo setor fala da união, da liberdade, dos mil disfarces da folia, do rei da folia, do rei Momo. O terceiro setor dos homens deuses, do afro-rei, do amor voodoo, do orgulho maçai, do rei Zulu. É, fala tudo isso. No quarto setor fala da raça negra, do esquimó, senhores do Alasca, do Deus Sol, da visão dos xamãs. Do quinto setor, do desfile da Viradouro, é ela sim, Fernanda Keller, é verdade. O quinto setor fala de Katmandu, o império do meio, a legião do Khan e dos gurus em harmonia. O sexto setor, dos gregos, do latim, da sedução, da branca e eterna Pax. E do sétimo setor, o sétimo setor vem falando do Viramundo, o rei do mundo, vem falando do carnaval em Veneza, da região, da legião dos clóvis. E o último setor da escola fala do grito da liberdade, como diz a letra do samba, do voo da liberdade, da ciranda de Pax, do carnaval antropofágico. Cara, você falando exatamente toda a escola, que história que ela conta, é que a gente consegue perceber que cabeça esses carnavalescos, você mesmo. O Chico Espinosa, que cabeça, por onde eles viajam, né, pra contar uma história, uma história de felicidade muito bacana. Por isso é que é gostoso a gente ter aqui na cabine, nessa transmissão do Desfile das Campeãs, pessoas como o Alexandre Medeiros, como o Milton Cunha, que carnavalesco como é, tem uma visão realmente diferente, que nos ajuda a entender o carnaval. Obrigado, Milton. Obrigado, Alexandre. E eu quero chamar a atenção que do lado da Roda da Fortuna está Paulo Robert, campeoníssimo do Hotel Glória, faz cinco anos que ele tira primeiro lugar. Ele está logo atrás de Thalita Monassa, numa fantasia preta e roxa, lindo. Esse é Paulo Robert. Outro futebolista! E o Carnaval! É o Carnaval, o meu bem, explode de alegria, e no encontro com o rei, eu também sou o rei, nesta magia. Em liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade... É o passeio aéreo sobre a escola de Niterói, sobre a Unidos do Viradouro, Viramundo, rei do mundo. Os negros, os negros, os negros, a sua terra, na lenda, a paráxia, no porto dos oriçais, e nós nos fortes chamamos a cura, por a nossa bebida, e o som! Alô, os negros, o manto, em harmonia, vem chegando os portos amarelos, com seus suprimos contagia. Então, em forma de oração, a raça vai ficar em harmonia. Alô, você! E nesta festa... Alô, você! Alô, você sempre, Dominguinhos! Grande abraço pra você, Dominguinhos! Tá chegando, bonito, gostoso! Dominguinhos do Estácio! Aliás, Alexandre, o Dominguinhos é um dos próximos alvos da Acadêmicos do Grande Rio. Pois é, eu ia comentar isso, você que estava comentando isso comigo antes aí, é uma fera, porque, apesar de ser do Estácio, ele é um cara muito rodado, muito experiente, e é um cara muito disputado. Quer dizer, a Grande Rio, se está de olho nele, é porque está afim de investir no nome de peso, realmente, pra puxar seu sangue. É, deve ser o próximo puxador da Grande Rio pro Carnaval de 2003. Esse é uma grande emoção. Já foi fim de contato, já conversaram e tudo mais. Não é fofoca, não, hein? É realidade. Fonte quente. Fonte quente. E é um dos puxadores mais premiados do Carnaval do Rio de Janeiro. Já ganhou vários campeonatos. Patrícia Costa, ex-rainha da bateria desta própria escola Viradouro. Patrícia Costa. Grande passista. Aí está ela, de novo, pra você, Patrícia Costa. E a Luma pede paz, a bateria da Viradouro pede paz. A Viradouro vira mundo, rei do mundo. Na Marquês de Sapucaí, lenços brancos sendo acenados pela bateria. E é a segunda escola que passa com a mensagem explícita de paz, né, Vanuti? Salgueiro já tinha passado com aquele carro das crianças no avião da paz. Agora temos aí a Viradouro com as bandeiras da bateria e da Luma. Vamos ver o que vem por aí, né? Vem muita coisa bonita, muita coisa bonita. Além da Viradouro, olha, vem a mocidade dependente de Pátria Miguel e a próxima escola. Vem a Imperatriz, vem a Beija-Flor e vem a Estação Primeira Grande, campeã do Carnaval, a Mangueira. Vem a Imperatriz, vem a Beija-Flor e vem a Beija-Flor e vem a Luma. Você literalmente está sobre Luma de Oliveira. A bateria está fantasiada de Afro-Rei. Aquele adereço dela, Milton, dá um efeito de crina de cavalo, né? E quando eles dançam pra frente e pra trás, é perfeito. Aquela crina é feita com 15 faizões falsos. São faizões feitas de papel com hastes no centro. Esse já era o quinto carro, Gurus em Harmonia. Na verdade, o Carnaval de Chiquinho Espinosa não é de um entendimento tão fácil. É um Carnaval, digamos, sofisticado, né? Talvez até pela própria característica do Chiquinho Espinosa, o carnavalesco, que tem esse lado sofisticado. É um rapaz altamente criativo e que, às vezes, traz coisas aparentemente confusas pra cabeça do jogador, do jurado. É, a imprensa criticou bastante, disse que era de difícil compreensão e ele tá aí, segurando, né? Entrou dizendo que, que bom que ele está no time das campeãs. Mas as pessoas reclamaram bastante desse aspecto intelectual do... Deixa Paulo Robert, de preto e relax. Ele foi muito ousado, né, Milton? Ele foi, talvez, o único carnavalesco que tenha rolado um enredo abstrato. Entendeu? Esse ano, e isso tem um preço, eu acho. O preço é isso, é o entendimento. André e Patrícia. É o primeiro casal, mestre de sala e porta-bandeira da escola de Niterói. Alô, Niterói! Pode ser orgulhada, viradouro. Quinta colocada no Carnaval de 2002. E esse carro aí, esse quinto carro, tem as fantasias luxuas, décimas, né, Milton? Chegaram na Índia e chegaram muito bem na Índia. É verdade, Índia, Kathmandu, tudo aí. A flor de lótus no centro, as pétalas da lótus, uma beleza. Queria chamar a atenção de vocês pra raríssima presença masculina sobre os carros da anterior Salveiro e desta escola viradouro. Quase não se vê o componente masculino sobre os carros alegóricos. Já o abri-alas da mangueira, todo em cavalgadores, em homens cavalgando, lindos cavalos prontos. O nosso respeito pra paradinha da bateria da Unidos do Viradouro. Valeu, mestre Cinsa! Esse é o momento, esse é o momento a que o Alexandre se referia. Esse movimento que toda a bateria faz, acompanhado, claro, pela lua de Oliveira. Isso foi ensaiado assim, olha, isso foi ensaiado, eu vi, eu estava na quadra, fui várias vezes à quadra. Isso foi ensaiado muito, mas muitas vezes pela bateria. O que é isso, Nath? São os próprios integrantes da bateria, é o diretor da bateria, é uma comissão especial, o carnavalesco. É o carnavalesco, junto também com a direção de harmonia da escola, com a direção de evolução. Aí quem pode responder melhor pra você é o Milton Cunha. Olha, eu acho que a ideia central tá no mestre Cinsa, ele deve ter dois ou três ali que marcam pra ele. Agora, tem que ser muito bem ensaiado pra esse resultado final. Tá de parabéns, Cinsa. Essa coreografia pode estragar o principal, né? É como a gente diz, ele tem que ter a bateria na mão, né? Desandar o bolo, né? Desandar o bolo, porque o principal é tocar, né? Mas não desanda há quatro anos, né? Não desanda, não desanda, eles são ótimos. É uma cereja do bolo aí, gente. Eu ainda não vi o Ike Batista, marido de Luma de Oliveira. Ele estava na segunda-feira do Carnaval, ao lado, discretamente, acompanhando a sua musa no Carnaval. Mas hoje ainda não vi o Ike. Aquela linha camuseta apoio de destaque. Exatamente. Marido de Luma de também estava, Armando. Armando, grande Armando. Armando Fernandes, saudade do Armando. O Ike falou que nunca mais vai deixar de estar com o Nuna de Oliveira. Tomou gosto pela coisa. Armando Fernandes, saudade do Armando. Nesta ciranda que eu vou, nesta ciranda que eu vou. Mestre Cissa ao lado de Luma. Que dupla, hein? Eu falei isso uma vez, fiquei recebendo ligação de amigo meu, uma semana depois, me gozando. Mas eu acho que a Luma ganha pelo sorriso. O sorriso dela é iluminado. Ela consegue fora todo o resto, evidente. Mas eu digo que o sorriso é uma coisa fascinante. Mas ela tem uma quebrada do balacobaco, né? Ela samba legal mesmo. E a sensualidade da mulher brasileira está toda transbordando aí. Essa é neguinha mesmo, né? E agora, turbinada. Trinta e oito anos de idade, quinze. De São Paulo. Essa pulseira está te enchendo, sabe? É um bracelete, uma escrava que está insistindo em descer. Olha aí o movimento, o movimento. É isso aí que foi ensaiado assim, ó. Mas semanas e semanas da quadra da Viradouro lá em Niterói. Música Você está no meio da ala das cuícas, da bateria de Nestra e Cissa. É a Viradouro, Virando o Mundo, Rei do Mundo. Música Música Aí no centro desse carro nós temos o Nabil, vestido de guerreiro, pele vermelha. E a Luma, ela completou no carnaval, né? Na segunda-feira, quinze anos de avenida, a gente já falou isso aqui. E ela esperava um parabéns pra você. Depois, passou o desfile da Viradouro, ela falou, poxa, ninguém cantou parabéns pra mim. Mas felizmente eu estava ao lado dos meus trezentos cavalheiros, que são os componentes da bateria da Viradouro. Isso que é vale de debutante, né? Essa é a Juliana Paz, salve-te. Fala, Dominguinhos. Grande! Mandou um abraço pra você, Milton. Com certeza eu mandei um beijo de volta, grande amigo do Minguinhos. E lá vai a bateria pro recuo. Lá, Fimarião. Música Essa rua que corta a Marquês de Sapugaí chama-se Salvador de Sá. É o famoso recuo da Salvador de Sá. Aí a bateria entra, deixa a escola passar, e esse é um momento crítico durante o desfile. Hoje não. Hoje tudo é festa, tudo é alegria. Mas durante o desfile é um momento crítico, que a escola pode se complicar nesse recuo da bateria. Música Uma coisa interessante observar, Vanuti, o recuo da bateria do Salgueiro foi diferente desse recuo da Viradouro. A bateria passou e fez um recuo. Essa entrou direto, ela veio direto, porque são duas formas de entrar. O Salgueiro fez de ré. Isso, exatamente. Agora o Viradouro entrou com a bateria de frente. É um outro tipo de recuo, mas isso se tiver na mão dos diretores de Harmonia e Evolução, corre tudo certo. Essa é a alegoria número 4, visão dos xamãs. Música É aquilo que eu falei no início de nossa transmissão, nesta noite de desfile das campeãs. Seis escolas vão passar. Já passou Salgueiro, está passando Unidos de Viradouro, sexta e quinta colocadas. Mas qualquer uma das seis que se estivesse na primeira colocação como campeã, não seria nada normal. Um grande desfile nesse carnaval de 2002. Se repete e com talvez até mais brilho, pela alegria, pela espontaneidade, nesse desfile das campeãs. O Sanabiu, guerreiro velho vermelho. Juliana Rintini. De Niterói, né? Música Agora, na boa, realmente, é um enredor bem difícil de você... Você tem que toda hora lembrar do que história é essa que ele está contando. Eu acho que isso contribuiu muito para que o público no dia do desfile só se empolgasse de fato na passagem da bateria. Eu acho que ao longo do desfile, houve uma certa frieza do público pela falta de entendimento. Olha o Dominguinhos do Estácio aí, arrebentando como sempre, campeoníssimo. A flor de lótus, vissa de cima. O enredo da Viradouro, você que ligou agora, olha, a gremiação de Niterói, falando dos novos escravos. E do carnaval como sinônimo de libertação destes escravos. Girabit, alô você! A gremiação de Niterói, que é o estarei do mundo. E eu tô aqui, eu tô com essa fenda que eu vou. Fantasia, nesta cidade, hoje eu quero mais o amor. E o mundo de felicidade, desta fenda que eu vou. Nesta fenda que eu vou. Fantasia, nesta cidade, hoje eu quero mais o amor. Belha Guarda de Niterói, lenços brancos. E mais lenços de bordo. A estrela de Juliana Paz. Juliana Paz. A letra do samba está na tela para você cantar junto com a gente. O Brasil todo cantando com a band. Em liberdade, eu penso a sua fé. Fazer a sua paz. Em liberdade, eu penso a sério. Estou na hora com você. Os negros, os negros da sua fé. Fazer a sua paz. O Brasil todo cantando com a band. O Brasil todo cantando com a band. Com a band de chupas. Aos outros, não. Você vem arrombando. Veja um dia. Eles chegam nos povos felizes. Países, os negros da sua paz. Perdição, menor a goleção. Arrancha, abençoe a paz. A sintonia. E nesta festa de coroação Morrei do mundo, o rei da folia Nesta cidade aqui eu vou Nesta cidade aqui eu vou Fantasia Hoje eu quero ver a luta Vamos juntos, o rei da folia Nesta cidade aqui eu vou Nesta cidade aqui eu vou Fantasia Hoje eu quero ver a luta Mãe, o rei da folia 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 Estadizado sem crescer Eu me senti Eu te salvou A vencer Hoje em nós Um dia a dia Para esquecer A solidão Mãe, o rei da folia É carnaval, o meu peito, esporte de alegria E eu encontro com o rei, e também sou rei Em liberdade eu penso a ser, vou na honra do avocé Em liberdade eu penso a ser, vou na honra do avocé Os negros da sua fé, o prazer da paz No canto dos oriçais, que rasga os ondas, a voz da cura Na nossa bebeira atrás Ao som dos gurus, o bando em harmonia Enxerga os palmos amarelos, com seus ultimos fantasia Então, em forma de oração, arrasa tanto a paz, a sinfonia E nesta festa de coroção, o rei do muro é o rei da folha Nesta cianda que eu vou, nesta cianda que eu vou Fantageando esta cidade, hoje eu quero paz e amor E o mundo é de feliz, e o que, o que, o que, o que Sou virador, virador, eu sou, sou A chuva deve ser um problema para a escola entrar na avenida Mas no meio da avenida, nessa empolgação, essa chuva chega a ser bênção, né? Ela prejudica um pouco o visual, porque as plumas, elas murcham todas Então, o que você contava com o volume dos esplendores, você não conta Vira soltá-lo mesmo, né? Agora, realmente, se a escola estiver empolgada, ela passa Agora, como é que a bateria funciona debaixo de chuva, Alexandre? Ah, o couro mole um pouco, mas eles dão uma enxugada ali com a toalhinha Que eles usam para enxugar o rosto e vão mantendo o ritmo Mas aquilo ali não para de jeito nenhum E se eles sabem que vai chover mesmo, eles botam o plástico por cima E prendem, pressionam junto com o couro Então já vem plastificado, mas claro, rouba um pouco do som, não é tão bom Cheio de professor na bande Você repara que o branco começa a predominar agora no final do desfile da escola Nas últimas alas do último setor da escola de Niterói Quando o rei Momo vai ser coroado, né? Quer dizer, o viramundo vai virar o rei Momo e vai se libertar através do carnaval É o dom da terra de Santa Cruz de derrubar as barreiras dos preconceitos Assimilando toda e qualquer cultura É a contribuição do Brasil índio de encantar, pregar a resistência A integração sem perder a noção da terra sem males Transformando, como quer dizer o enredo de Chiquinho Espinosa A terra num planeta feliz E tem uma coisa bacana aqui no texto, outro texto do Chiquinho Espinosa Que ele fala a mensagem, finalizando a história dele A mensagem do rei Momo é essa Irradiando alegria, olhe profundamente o seu próximo e ame Seria tudo mais fácil Simples e muito mais fácil Lotada Marquês e Sapucaí Último dia de Carnaval, desfile das campeãs Esta é o Nidos do Viradouro É só a quinta colocada Daqui a pouco tem a próxima atração Daqui a pouco tem, olha, você não pode perder Você é louco de perder O Cidade Independente de Padre Miguel Ou o Circo Místico de Renato Lage Foi um dos desfiles inesquecíveis da mocidade Você vai ver, daqui a pouquinho, na tela da Lante A Música A Música E aí vem o último carro da escola de Niterói, o mundo nas mãos do Rei Momo. Uma estátua inspirada numa cena do filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin. Você vai ver com mais detalhes já já, aqui na Band. Mais um pouquinho pra você da atriz Juliana Paz. Mais um pouquinho pra você, em liberdade, eu peço a ser. Tô na onda, tua força, os dedos, os dedos da sua fé. Olha o som! No canto dos orixazes, e nós que somos chamões da cura, E a raça bem feita atrás, aos nomes do luz, O marco em harmonia, vem chegando os povos amarelos, Com os seus sofrimentos fantasia, E então, em torno da ação, a raça bem capaz, a sintonia, E nesta festa de coroação, o reto com o reto com a alegoria, E ela voltou pra você. É impossível não sorrir pra ela, né? E eu preciso dizer, um peito é um peito, né, amor? Para com isso. Mesmo sendo comprado. Ela que comprou é dela, a gente. Última alegoria da viradouro, ciranda de paz, um mundo de amor e felicidade. Você pediu, tá aí. Juliana Paz, de novo, pra você. As bandeiras de todos os países, ali em branco, fazendo a pirâmide. Nossa ala de compositores, Deus salve a ala de compositores de todas as escolas. E atrás, até agora. Essa daí são 60 integrantes, a ala de compositores. A ala de compositores, a ala de compositores. E o que que tem? Pois é, só tem os fantasias. Então, em forma de oração, arrasa para a paz, a sintonia. E nesta festa de coroação, o rei do mundo é o rei da folia. Nesta ciranda que eu vou, nesta ciranda que eu vou. Olha a velha guarda de Niterói, bonita como sempre, com uma honradez, com uma dignidade. E é preciso aplaudir a velha guarda de todas as escolas. Eles, na verdade, são o começo, né? Num tempo em que o espetáculo não tinha essa repercussão toda, eles desfilavam, eles enfrentavam a presidente Vargas, enfim. Num tempo em que era chão de terra batido. Não, aquele carnaval que começava às seis da tarde, um dia terminava no dia seguinte, às duas. Da tarde. Da tarde, da tarde. E chega uma informação agora, o juiz, atenção, hein? O juiz Tourinho Neto acabou de acatar o pedido de habeas corpus de Jader Barbalho. O juiz Tourinho Neto acabou de acatar o pedido de habeas corpus de Jader Barbalho, que continua ainda preso em palmas, aguardando a chegada do habeas corpus para que seja consumada a liberdade de Jader Barbalho. Daí a informação pra você deste pão de folia. Alegria de gente honesta dura pouco. Vamos fazer o carnaval do ranário, querida, o ano que vem. Eita, Luma, só você pra me dar alegria agora. É, e que Deus possa dar mais 15, mais 30 anos de carnaval para essa maravilhosa Luma de Oliveira. Uma das grandes musas eternas, musas do carnaval do Rio de Janeiro. Mas hoje a gente vai ver outra deusa aqui, que é Luísa Brunet, né? Deslumbrante. Daqui a pouco. E a da Beija-Flor, Sônia Capeta, tá se despedindo este ano, né? Último ano dela. E ela passa o seto e coroa pra uma outra no ano que vem. Sônia Capeta, de Milópolis. E tem Viviane Araújo na Mocidade Independente também. E caiu duas vezes do salto no desfile oficial, né, meu? E pode ser até que desfile gessada neste sábado de carnaval, neste desfile das campeãs. Mas diz que não vai deixar de cruzar essa avenida nem por um decreto. Bateria da Viradouro saindo do recuo. Esplêndido o desfile da Viradouro. Ô, Vanotti, eu não sei se agora eu entendi melhor o que o Chico Spinoza quis dizer, mas eu também achei esse desfile melhor que o que ela fez no dia oficial lá. É verdade. Eu acho que os jurados estivessem vendo o desfile de hoje, talvez com um pouco mais de compreensão, talvez as notas que levaram a Viradouro para o quinto lugar pudessem ser diferentes. Eu acho que aquela tensão também do desfile oficial tira muito do isso. É muito difícil desfilar na competição. Todos muito tensos e todos muito apreensivos com as notas. Agora hoje não, hoje é só alegria, então o povo se mostra mais. Será que agora vai acontecer a divisão da bateria? A tão esperada divisão da bateria da Viradouro. Como se ela abrisse ao meio para a luma de leveira passar. Será que vai? Fique ligado aí na tela da Band. Vamos ver. A bateria já deixou o recuo. Recente galinha para o final do desfile da Viradouro. Lá vem ele de novo, dando o seu show particular. E com paz lá, desenhado no cabelo. Na careca nós temos raspado. Levanta, 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 meu nego. E a galera vira. Muito, muito, muito. E não é pra menos. Essa coreografia da bateria da Viradouro é de arrepiar. Paradinha, paradinha, paradinha. Beleza que Niterói trouxe para Marquesi Sapucaí. Nesse desfile das campeãs. Deus salve a África. Dominguinho está dizendo obrigado, galera. A gente é que tem que dizer obrigado, Dominguinho. Obrigado, Viradouro. Viramundo. Rei do mundo. Valeu, valeu, valeu. Foi quinta colocada, mas poderia ser campeã. Foi demais o desfile da Viradouro. Eu sou, eu sou. E sabe a gente vem, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. E é só o começo, ainda tem mocidade independente de Padre Miguel, tem Imperatriz, tem Beija-Flor, tem Estação Primeira de Magueira, tem muito carnaval pela frente, tem muita festa pra você. É o desfile das campeãs na tela da Band, ao vivo da Sapucaí. Olha aí, a Sapucaí toda iluminada, toda iluminada, a próxima atração é a Mocidade Independente, que vem vinda. O desfile que ela fez na segunda-feira foi de arrepiar o circo místico de Renato Lage. Astridi Fontenelle, super bem acompanhada aqui no nosso camarote, na nossa cabine, Astridi. Rapaz, já tô armando a próxima festa, Vanute, pra gente, porque vocês sabem que o meu nome é festa. Estamos vivendo essa festa, tem uma madrugada aí pela frente, a Mangueira entrando campeã na avenida, mas temos uma festa marcada com esse cara aqui. Fabiano Oliveira, secretário de Cultura e Turismo de Sergipe. Sergipe, que é um estado, mas que se transforma num país, o país do forró. Quando? Trinta dias no mês de junho, convidar todo o Brasil, vamos pra Sergipe brincar, dançar muito forró, muita quadrilha, muitos grupos culturais, comidas típicas. E a gente vem com essa parceria com a TV Bandeirantes, convidar, porque o Axé da Bahia, o Frevo de Pernambuco, o Samba do Rio e Sergipe se transformam em junho no país do forró. São quantos municípios em festa, Fabiano? 75 municípios, desde a cidade de Areia Branca, a própria capital, Aracaju, né, com o forró Caju, com a cidade de Estância, Capela, Muribeca, Barro do Coqueiro, Campo do Brito, Itabaiana. 75 municípios vivendo intensamente 30 dias do puro forró autêntico. E tem fogueira pra todo mundo? Tem fogueira, tem muita, muita brincadeira, e nós vamos estar de braços abertos, esperando todo o Brasil, pessoal de Brasília, daqui do Rio de Janeiro, de São Paulo. Da Bahia, que é pertinho. Salvador, principalmente, fica a ligação com a linha verde, que é a estrada que você passeia pelas. Tem uma mudança pela linha verde de Salvador até Aracaju. São as duas horas e quarenta, e você pode chegar, pegar a divisa, a linha verde Bahia com a linha verde Sergipe, você vai deliciar o melhor caranguejo do Brasil que está em Sergipe. Vale a pena conhecer. Só na água, eu estava pensando na água de coco do caminho. O nosso São João tem praia, porque durante todo o dia você pode brincar, dançar, ficar na praia e à noite dançar o forró Pé de Serra Autêntico. E curtir também nossos artistas, como Amorosa, Rogério, Banda Cabeça de Frada, Erivaldo de Carira. Tem uns artistas sergipanos, mas as estrelas nacionais vão estar presentes. Você é convidado, o Vanute, que é nosso parceiro também lá de Sergipe. Todo mundo está convidado para conhecer Sergipe. Então, repetindo, Sergipe, o país do forró, quando? Trinta dias, no mês de junho, Sergipe, capital Aracaju, a dupla show do Brasil. Está no coração do Brasil, entre a Bahia e a Lagoas. Vem conhecer, está a nota 10. Negócio fechado, Fabiano. Eu te falei que eu tinha festa, seu Vanute. E essa é imperdível. Valeu. Estou nessa também. Estou nessa. Sempre estive e sempre estarei nessa. Valeu, Niterói. O Nitos do Viradouro arrebentou nesse desfile das campeãs. Valeu mesmo, Niterói. Valeu, Gilberto. Valeu, Gustavo Dadinho, PC Portugal e Macotó, autores do Sam Enredo. Valeu, Paulo César Portugal, presidente da área dos compositores. Mestre Cissa, diretor de bateria. Vanderlei, diretor de harmonia e evolução. Valeu, Niterói. Valeu, diretor geral de carnaval, Dejaí dos Santos. Está demais essa escola. Foi a quinta colocada, mas poderia estar lá. Brigando na ponta. Na ponta, como poderia estar também a mocidade independente de Padre Miguel. A próxima atração na tela da Band. Segura, você não vai perder. Band e folia, carnaval e alegria. Domingo no Show do Esporte. Ela, Ana Luíza Castro, esquenta o melhor da semana nas Olimpíadas de Inverno. Mais Campeonato Nacional de Basquete e Superliga ao vivo. Domingo ao meio-dia. Hoje, à meia-noite, termina o horário de verão. Atenção, 90% dos focos da dengue estão em casas e pode ter um foco na sua. Tampe caixas d'água, latões e cisternas sem deixar espaço para o mosquito da dengue passar. Troque a água dos pratos das plantas por terra e lave antes com bucha. Não deixe a água acumulada em lugar nenhum. Você sabe que não pode ter água parada em sua casa, mas ainda deve ter. A dengue está crescendo. Você sabe o que deve fazer. Então faça. A dengue pode matar. Ministério da Saúde. Governo Federal. Tem situações onde você é insubstituível. E tem outras onde só o Omoprogress pode substituir você. Ele funciona como uma lavanderia especializada e garante os melhores resultados. Assim, ele cuida das roupas e você de outras coisas importantes. Omoprogress faz por você o que nenhum outro faz. Você está assistindo o Desfile das Campeãs. Tá precisando de dinheiro? Passa na Luzanga. Aqui é o melhor lugar para fazer seu empréstimo. Use o seu cartão agora mesmo. Ou passe em uma de nossas filiais. Quando a mão coçar Passa na Luzanga. Passa lá! Bandifolia. Oferecimento. Empréstimo pessoal é na Luzanga. Dinheiro que resolve. Ponto Frio. Eletrodomésticos com mudadores móveis. Sempre o menor preço. Na Luzanga, você faz o seu empréstimo e pode ficar seguro. Em caso de desemprego e outras emergências, suas prestações podem ser quitadas. É um seguro Luzanga. Por isso, quando a mão coçar... Passa na Luzanga. Passa lá! Atenção! Você pode estar criando mosquito e transmitindo dengue sem saber. O mosquito da dengue coloca os seus ovos onde existe água acumulada. Limpe o seu quintal. Não deixe água parada em garrafas, latas, pneus velhos, potes e restos de obra. Não deixe água acumulada. Você sabe que não pode ter água parada em sua casa. Mas ainda deve ter. A dengue está crescendo. Você sabe o que deve fazer. Então faça. A dengue pode matar. Ministério da Saúde. Governo Federal. Tudo o que acontece no Rio de Janeiro, sempre com as personalidades mais interessantes. Nas festas mais badaladas. Nos eventos mais importantes. Programa VIP com Edilásio Júnior. De segunda a sexta, sempre é uma e meia da tarde. Agora na Band. Porque a Band é VIP. A Telefônica Celular está lançando o programa Favoritos. Você escolhe até 5 pessoas com quem mais fala e ganha 30% de desconto nas ligações que fizer para elas. Essas 5 pessoas podem escolher cada uma mais 5 pessoas com quem mais falam. E também ganham 30% de desconto nas ligações. E assim por diante. Viu como todo mundo pode ganhar com a Telefônica Celular? Programa Favoritos da Telefônica Celular. Ligue para asterisco 500 e cadastre-se. Ligue para asterisco 500 e cadastre-se.